Pegue as suas coisas, pode-se mudar pra minha vida Bairro da paixão, casa do amor, rua sem saída Pegue as suas coisas, pode-se mudar pra minha vida Bairro da paixão, casa do amor, rua sem saída Para de sofrer, ou de se enganar, se vem de amor a cada esquina Deixa eu aprender, deixa eu me enganar, de querer alguém por toda a vida E você vai brilhar como prata no mar da minha história Se você não vier, tudo aqui vai ficar na memória Depois não vem dizendo que eu não te avisei Que todo amor acaba se não se regar Jurei que não te amava, mas sempre te amei Abri todas as portas pra você entrar Eu sei que a nossa vida pode desandar E ter altos e baixos de um casal comum O sonho dessa casa é ver você chegar Amar como eu te amo não é pra qualquer um Para de sofrer, ou de se enganar Você vem de amor a cada esquina Deixa eu aprender, deixa eu me enganar De querer alguém por toda a vida E você vai brilhar como prata no mar da minha história Se você não vier, tudo aqui vai ficar na memória Depois não vem dizendo que eu não te avisei E todo amor acaba se não se regar Jurei que não te amava, mas sempre te amei Abri todas as portas pra você entrar Eu sei que a nossa vida pode desandar E ter altos e baixos de um casal comum O sonho dessa casa é ver você chegar Amar como eu te amo não é pra qualquer um Pega as suas coisas Pode se mudar pra minha vida Pega as suas coisas Pode se mudar pra minha vida Pega as suas coisas Pode se mudar pra nossa vida Pai no da paixão Casa do meu E eu novo a sença e a tua Amo